Olá meus amigos, você que está inscrito no canal, que não é inscrito, já convido você a se inscrever no canal já vai aqui embaixo, deixa o joinha, a gente está fazendo vídeo aí para vocês, para vender instrumento, vender os acordeons os vídeos todos nossos são feitos de coração para vocês, valeu? hoje eu vou apresentar para vocês esse acordeon aqui da marca Todeskine Super 8 baixaria amarela, teclado amarelinho, vamos dar uma passada nos registros, registro de musete clarinete harmonio esse registro de harmonio aqui, meus amigos, é bastante usado para tocar as músicas gaúchas, tá? você que gosta de tocar música gaúcha na Super 8, esse harmonio aqui é bem usado, né? quer ver? Vou fazer um pedacinho para vocês, como é que fica o som, dá mais peso no som, né? é, o próximo é o baçom aí o próximo é o violino, violino é para tocar tipo estilo Parada Dura, né? por exemplo, para tocar essa música aqui do trio Parada Dura, você usa o violino, ó entendeu? aí você usa o violino para tocar esse tipo de música, né? próximo temos o master aqui, que é o natural dela, né? aí, depois temos o registro de hornet Um exemplo para tocar aquela música do O De Casa lá do Bertuzzi, você usa esse registro aqui, de órgão. Próximo a gente tem o O Boé. Para você tocar aquela música do Paixão Proibida lá do Teodoro Sampaio, para o som ficar bem aproximado da sanfona dele, você usa o seu Boé aqui. Claro que você também pode usar o violino para tocar essa música, fica bonito também. O acordeon seria o som natural, quando a sanfona não é oitavada, ela tem esse registro aqui, esse timbre. E aí o próximo aqui a gente tem o Piccoli. O Piccoli é o responsável por fazer a oitavação no acordeon. E aí o último a gente tem o Bandoneon, que geralmente eles gostavam de usar o Bandoneon para tocar um exemplo igual lá na Argentina. E aí a gente tem na Baixaria um registro que troca duas vozes. Esse acordeon aqui, ele é uma quarta e quinta de voz, a configuração de quarta no teclado, que tem 11 registros diferentes. E nos baixos ele tem um que troca dois, o selo verde. E aí temos o fole dela que é vermelho, interior vermelho. A cabecinha dos baixos que a gente chama de botões, uns falam a cabecinha do baixo, cada um entende de uma maneira. Geralmente falam botões, os botões amarelinhos combinando com o teclado. A tampa no estilo de, uns chamam de cruzinha, que aparece uma cruzinha que é diferenciada. Igual do Itajaíba Matana, igual lá do Willian lá dos Serranos. Eles gostam muito dessa tampa, ela fica bonita. E o tecidinho amarelinho, o instrumento está show de bola. Esse instrumento aqui a gente está vendendo ele, se você está interessado. Olha aí, atrás do instrumento chega dá para ver lá o celular, a gravação. Olha lá para você ver. Está espelhando, selo verde. Alça boa. O acordeon está show de bola, tá bom, galerinha, meus amigos? Olha aí, maravilhosa. Está disponível. Interessado pode chamar aqui embaixo, vai ter meu telefone. Mas se você não ver meu telefone, já vou deixar para você. É 45 999 23 33 28. WhatsApp. Só top acordeões. Se você gostou dos nossos vídeos, gosta dos meus vídeos, gosta de som de sanfona, quer comprar uma sanfona, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai aqui embaixo ali no joinha. Clica lá no joinha, dá um joinha para a gente que é muito importante para ajudar o nosso canal. Valeu? A gente faz live no meio da semana e nos finais de semana também. Tem sempre promoções, melhores preços, acordeons revisados. Olha aí, polimento. Impecável instrumentos. Beleza? Aceitamos o teu acordeão na troca. Se precisar parcelar, a gente parcela. A gente negocia. Vem para cá, que é o melhor do Brasil. Só top acordeões.